Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal essa areia acabou no último vídeo, como vocês viram, antes de ontem e aí já compramos, já estamos com a areia comprada aqui André já está aqui com a mão na massa, como se diz a André está desinformando, gente, tirando a forma, aquela tábua daqui e aí já deu para ver, agora sim André, está dando para ver deixa eu mostrar aqui, bom dia, né André? Bom dia, galera, bom dia André estava, gente, arrastando essa terra aqui e tirando a tábua deixa eu mostrar aqui, viu André, logo um pouquinho aqui André tirou essa de cá e aí vai tirar aquela de lá, pode tirar e já está seco está vendo, né gente, já dá para ver aqui, agora isso aqui vai ser tirado que está bem alto vamos jogar uma massa aí, escura aqui aqui, ó escura aqui, ele, um pouquinho dele aí, não vai passar aqui não vai ter a tração, pode bater a calçada, né? sim, aham essa partezinha aqui, ó, que André falou que vai jogar uma massa de concreto para poder tapar aí e essa parte aqui, ó, vai ser baixa, vai ser é, para nivelar, assim, André, vai tirar o excesso para deixar mais planinho mas estamos assim, ó, gente um calçadão, não foi? você só pode pensar assim, nossa, nossa, nós estamos muito alto não é? se nós não for aqui, você lógico que quebra se fizer aqui aham o pessoal pode achar que está alto mas é não, é só com esse aqui que eu fiz a vala, tá vendo? é, é, ó aqui ele é fundão aqui aham a velada aqui é fundo, assim e ontem a gente foi na cidade, né? e trouxemos, André trouxe logo um metro de areia e aí a brita que tem vai dar para trabalhar com ela hoje, né? para mexer com ela hoje só que a gente vai ter que comprar mais brita porque na caminhonete não cabia para trazer a areia e para trazer a brita também dessa vez a gente comprou a areia da grossa porque a gente estava aproveitando a que tinha aqui que era areia fina que era a que a gente tinha comprado para reboco e para assentar tijolo mas aí para fazer concreto é bom a areia é grossa e o André já estava medindo aqui para ver certinho como que vai ficar a areia aqui deu um trabalhinho, não foi André? por conta do canto porque pode descansar é? é ele pode ficar quadradinho vindo aqui, né? era a gente achou que ficar feio o maior trilhado brasileiro a gente achou melhor fazer redondinho por dois metros acompanhando dois metros, né? é porque se viesse aqui na ponta ia passar de dois metros, né André? na medida ia dar dois e sessenta a ponta que é o correto que eles põem, né? uhum eles trazem o que faz é tanto, né? é mas eu acho que é para a gente ficar mais bonitinho é eu acho é eu acho também, André aí, ó tem um corredor de grama rodinhando, né? uhum aí vocês estão vendo, gente? que ali esse bico aqui, ó vai ficar redondinho ao invés de ficar aquele bico comprido é vai ficar redondinho ali, ó porque se André fosse cavar ia vir aqui, ó onde está o pé de André ali, ó era onde vinha é, ó que deu o bico da área a ponta da área daí o que André está cavando ali é para fazer a mesma coisa que André fez aqui, ó aí ali André vai colocar uma lata porque a madeira não dobra, né? aí André vai colocar uma lata ali para fazer a curvinha e aí vai seguir direto aí agora enquanto André vai arrumando essa parte aqui, né? montando tudo aqui direitinho aí eu já vou vai separar não, nós não vai separar não, André não, nós não vai enquanto estiver construindo aqui a gente não tem separação para a gente de jeito nenhum para com isso, André estava alegre o quê? eu vou buscar areia para a gente já começar já a fazer a massa criar coragem, né, gente? animar porque enquanto não começa não anima não ó, gente eu já ia descer lá para pegar areia aí quando eu olho André olha para a barriga dele aí fala assim comer muito estou com a barriga grande vou tirar essa camisa que ela me deixa com a barriga grande aí foi lá dentro de casa vestir outra camisa vou esperar ele chegar aqui para ver que camisa que ele vestiu para disfarçar a barriga estou escutando não, não mas sério tem dois motores sim um é porque aquela camisa é mais curta ela mostra o cofinho estou trabalhando muito abaixado e o outro motivo é porque ela tem suado mentira não estava suada não mentiroso não é sério foi foi a realidade o que aconteceu ela é também boa eu gosto de aquela também olha o pombo olha o pombo lá voando estava na nossa horta André sem vergonha foi e aí como ontem ela comprou um tal de um cento e tal não com certeza ele está aqui 60% a gente e Cristiano estamos a mais folgar não André além dos 60 salgados ainda teve aquele trêsão grandão aquele lanche o salgado grandão ainda aí gente foi engraçado demais porque ele estava ali mexendo ali aí ele olhou para a barriga dele e aí ele falou assim essa barriga essa camisa está me deixando eu barrigundo e ele tocando na barriga dele gente sabe eu já vi o meme André do menino tocando na barriga e falando que estava barrigudo você fez a mesma coisa aí gente ele foi lá dentro trocar a camisa eu falei não não é possível eu vou ter que olhar qual é a camisa que André vai chegar para disfarçar a barriga dele André mas disfarçou mesmo viu não é porque a camisa que tem enchimento a camisa que tem enchimento aham ela lá tem naquele tempo ela lá é gracioso não põe a camisa que tem enchimento não não lembro disso não mas ó mas porque você está com o menino de memória disfarçou mesmo viu André não disfarçou não mas eu que não estou desfarçou desfarçou bem olha ali ó aquela outra André estava barrigudo estava mesmo viu barrigudo para com isso André falou gente que compramos um centro de salgado ontem é que já estava para comprar esse centro de salgado André desde o dia que a gente foi fazer compra né e aí foi só eu André e Gabriel que comemos o centro de salgado só que é mini André tem que falar né é mini mas é mini salgados mas gente veio sem mesmo deixa eu mostrar aqui olha essa caixa ainda está aqui mas ontem também não jantamos então está bom né usamos o salgado como lanche da tarde e como a nossa janta também veio nessa caixinha aqui ó e veio sem salgado gente não tem nenhum aqui para mostrar para vocês o tamanho que era foi 35 reais sem salgados achamos até num preço bom demais porque os salgados eram até gostosinhos e aí ó não sobrou nada para contar a história nada 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 não sobrou 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 nada um dia um dia um dia um dia um dia Vamos lá. Vamos lá. Eu falei que a gente estava usando o restante da pina, porque estava aproveitando a que a gente já tinha comprado para reboco, né? Vamos lá. 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 . 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 já o nosso dia de hoje, mas gente, finalizamos porque a nossa brita acabou, usamos a última agora, no último vídeo a gente tinha acabado a areia, e compramos agora um metro de areia, aí a nossa brita agora acabou, mas amanhã a gente vai na cidade comprar mais brita e cimento, que só tem um saco de cimento também, mas pelo menos a areia não vamos trazer por enquanto, porque para fazer concreto, gasta muita areia, cimento e brita, mas gente, deixa eu mostrar para vocês aqui como que ficou, é bom que deu para já dar aquele tchan, como se diz assim, que deu para virar toda a parte ali, mas deixa eu mostrar para vocês verem como que está ficando, gente, está ficando assim, o detalhezinho de ter feito ela redondinha aqui, eu achei que ficou um charme, achei que ficou linda, ficou melhor do que se tivesse ficado bicudinha, do jeito que é o correto mesmo, do jeito que tem que ficar, e aí ficamos assim, eu vou mostrar para vocês aqui, até onde é que essa área vai ficar dessa largura, porque no último vídeo eu mostrei, mas não deu gente para entender direito, essa parte aqui, que vai ficar com dois metros, ela vai vir até ali, essa parte aqui desse telhado mais alto, está vendo? Essa parte aqui toda vai ficar com dois metros, a outra coisa que a gente vai trazer também, gente, tijolo, vamos trazer tijolo amanhã para seguir com essa paredinha, com essa base, seguir com ela até aqui e até aqui, porque essa parte aqui agora vai precisar colocar tijolo, até chegar aqui nesse cano, até chegar aqui ela vai vir uma calçada, uma varanda com dois metros, vai vir de lá, aí aqui para cá é que ela vai seguir esse padrão aqui, mais estreito, que vai ficar da mesma largura dessa que está aqui, está vendo? Dessa de cá, que essa de cá não tem dois minutos, essa de cá tem um metro e meio, então vai ser assim, eu já vi até comentário falando sobre o telhado, se não ia ficar feio e tudo, mas não, gente, vocês vão ver, quando estiver pronto, vai ficar bonitinho, o que eu espero, a gente está torcendo para isso, para ficar bonitinho, mas, gente, deixa eu vir aqui para vocês verem a curvinha ali, que deu, como ficou bonitinha ali, gente, está vendo? E como eu falei, tudo tem dois metros, até a curva ali, a gente tirou, medimos com dois metros, estou vindo assim para vocês verem, direitinho, ó, e essa mesma curva, gente, que ficou aqui, né, essa volta que ficou aqui assim, ó, arredondado para lá, essa mesma vai vir aqui, ó, a gente vai fazer ela até ali assim, ó, também, desse mesmo jeitinho até lá, que é como eu expliquei para vocês, né, o que a gente vai fazer com essa parte aqui, no vídeo de ontem eu até expliquei o que eu pretendo fazer com essa parte aqui, que é só uma calçadinha ali, e essa área até ali, ó, vocês estão vendo que aqui ainda não está finalizado, André colocou, né, colocamos concreto aqui, ó, em todo esse cantinho aqui da calçada, que a gente vai colocar em toda parte, né, depois a gente afasta essa terra para cá, depois que tirar essas formas, aqui a gente afasta a terra, e chega concreto no cantinho da calçada também, vamos fazer com toda ela, até chegar lá embaixo, né, André, até chegar ali, né, tira a tábua e faz esse mesmo processo aqui, ó, para evitar a infiltração, e ela quebrar, é, e ela quebrar, depois que secar, André vai chegar um pouco de terra aí também, né, e aí depois de resto é plantar grama, nem sair tudo, e vai ficando bom, se ela for uns quadrados, ela vinha aqui, ó, era, era, André, aí a medida que André falou, que deu 2,60, né, André, aí André falou que ele ia ficar como, mostra aí, ele falou, ia ficar assim, a calçadinha, é, gente, ele falou, ele falou assim, aí eu falei, André, você não vai fazer ela quadrada não, aí ele fez essa mesma coisa com o braço, ele falou assim, não, porque senão ela vai ficar assim, aí tá lá, ele todo torto fazendo, mas ficou bom, mas ficou diferente, mas a nossa casa toda, André, tá ficando diferente, olha isso aqui, gente, quem foi que já viu esse modelo de casa aqui, eu nunca vi, não assim, assim, André, tem uns detalhezinhos diferentes, olha lá em batalha, viu, gente, tem que ir à cidade dele, mas é diferente um pouquinho, viu, é, é, mas quem tá de fora, vê uma casona, isso é o que importa, eu vou afastar aqui, ó, gente, pra pegar aqui da estrata, pra vocês verem aqui, né, direitinho, como que tá, ah, gente, a fumaça já acabou, viu, ó, já tá dando até pra vocês verem o céu azul, a, a serra, já tá dando pra ver tudo, que a fumaça já acabou, graças a Deus, temos mais fumaça por aqui, não, é, mas daqui, ó, gente, tá dando pra ver assim, imagina quando já tiver lá com o telhado, né, tudo, gente, o tanto que não vai ficar bonito, ó, aqui da estrada, como que já estamos, com a vista, é, da nossa casa, ó, já tamo, estamos assim, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, vai dando certo, né, é, eu já vou, gente, arrumar o moço, pra mim e pra André, Gabriel já almoçou, já foi pra escola, porim tá aqui de boa, aqui, deitado na mesa, vou tirar agora, porque eu já tive uma conversa com ele, não quero, ele aqui na mesa, moço, gente, eu já tinha pronto, eu tinha arroz e feijão pronto, tinha frango também, que eu fiz ontem, e aí Gabriel só tirou, né, esquentou no micro-ondas e almoçou, só que pra mim, André, eu vou fazer, né, vou, não, que costela, nem temos costela, vai fazer o que? Fritar peixe, Ah, porque você não tirou, não esqueceu? Não André, porque esse peixe congelado, na verdade, eu era pra ter tirado ele, só que não de manhã, mas pra, é, pra tipo, um pouquinho pra cá, só que o que que acontece? Mostrei André, é, já mostrei, não, aqui eu fiz, né, eu comprei, gente, ontem, lá no Marte Minas, um sacão de peixe, ele tava por, quanto André, o quilo, treze reais e pouco, o quilo, e, esse tanto aqui, ó, deu vinte e um reais, André tava até falando, que achava, que ele não deveria tá, um peixe muito bom, mas, eu mesmo assim, arrisquei comprar, porque, ele já tava, tratado, né, cortado os pedacinhos, e aí, eu não quis comprar, aquele peixão, que eu compro, que tem que tirar a escama, cortar e tudo, enfim, eu não quis, aí eu falei pra André, não André, mesmo esse aqui, estando com o cara, que tá mais velho, mais congelado, mas eu vou pegar isso aqui, que pelo menos, já vem com as postas, é, vou fazer frito, e vou empanar ele, naquela farinha, que eu fiz, né, daquele pão, que eu bati no liquidificador, gente, ela tá aqui ainda, vou empanar nela, e vou fazer também, no fogo a lenha, porque, gente, fritura, nesse fogão aqui, a gás, nem, a elétrico, nem pensagem, nem, não esquenta o óleo, não André, obrigada aí, tchau, viu, tchau, deu tchau, gente, pra vocês, e aí, gente, fritura nesse fogão, não adianta não, aí eu vou acender o fogo, ali, rapidinho, pra gente poder fritar os nossos peixes lá, gente, foi esse sacão aqui, ó, tá vendo, ele deu R$21,19, tava de R$13,00 e pouco, o quilo, e eu peguei, ah, deixa eu ver aqui, que ele é, gente, o Piramutaba, tá vendo, ó, foi lá no Marte Minas, ontem eu fui lá, outro dia eu fui no BH, ontem eu fui no Marte Minas, ó, ele vem assim, tá vendo, já cortadinho as, as postas, né, os pedaços assim, ó, aí eu vou fritar, vou até pegar uma vasilha, aqui, aqui, e aí eu vou já lavar, né, temperar, e aí vou fritar eles, ó, não, gente, esses aqui facilita demais, já vem cortadinho, eu pensei, vou nada comprar aquele grandão, pra eu ter que cortar, e tudo, sendo que eu sabia que hoje eu ia mexer com concreto, e que ia complicar mais ainda, ó, ele é assim, ó, compridinho esse peixe, sabia não, vou deixar esses assim, pra mim cozinhar, tô procurando uns pedaços mais assim, ó, a cara de purim, uns mais assim, ó, pra mim fritar, tá vendo, ó, gente, eu já lavei o peixe, e ó, como é que ele ficou, não ficou um peixe feio não, né, apesar de ser congelado, ficou um peixe até bonitinho, aí eu vou colocar um pouco desse temperinho aqui, ó, sabor limão, que fala que ele é, gente, pra peixe, frango, e pra mais alguma coisa, coisa que eu esqueci, eu vou colocar um pouquinho, eu já vi gente falando, né, que esses temperos aqui, não é bom usar eles, a gente puder evitar de usar, evita, mas ele é tão gostoso, vou colocar páprica aqui também, no peixe, e vou colocar um pouco de chimichurri, só pra dar um saborzinho, gente, nem precisava também tanto, né, temperar assim, um peixe, pra fritar, mas eu gosto de temperar, colocar um pouquinho de sal também, aí vou deixar ele aqui, pegando os temperinhos, enquanto ele vai pegando os temperos, aí eu vou, é, acendendo o fogo, colocar só um pano de prato aqui, por cima, e aí vou deixar aqui, eu coloquei arroz e feijão aqui, pra ir esquentando, e aí eu vou esquentar aqui nesse fogo mesmo, pra esquentar ele é bom, ele não é bom, é pra fritar nada, teve uma vez que eu inventei de fritar uns pastéis aqui, só quebrou minha cabeça, macarrão também, nem adianta colocar pra cozinhar, que o macarrão encrua, e não cozinha, então assim, essas coisas é melhor, é colocar a gente no, no fogão a lenha, né, aí agora, é, eu vou acender o fogo, falta eu lavar também, essa panela de pressão ali, ó, que Gabriel não lavou, ela é grandona, e ele não dá conta de arear ela bem lavadinha, aí eu vou, lavar ela daqui a pouco, mas de resto, tudo que tá aqui em cima, ele lavou, tá arrumadinho, agora eu vou descer aqui, pra pegar uns, uns pau de lenha, já vou usar esses dois, que tá aqui, e ó, gente, pra quem não sabe, é, essa parte aqui, ó, toda da área, que vai, falta ainda a gente concretar também, mas André falou, que acha que um dia, né André, a gente consegue concretar, que ela é mais estreita, né, é, aí um dia, André falou, que consegue concretar ela, Deus quiser, e aí vira ela aqui toda, ó, e já encontra, com a de lá, tá vendo, com a que vem lá, vou usar agora, caixinha de, de salgado aqui, pra acender o fogo, a gente hoje deve almoçar, umas, uma hora da tarde por aí, mas tá bom, o importante é comer, né gente, isso é o que importa, o horário não tem importância, cheio da barriga, dá uma dó, quando eu vou acender o fogo, igual eu vou acender, agora, só pra fritar peixe, porque, pra fritar é tão rápido, e aí, a gente acende o fogo assim, acho que é até desperdício de, de fogo, na verdade, mas eu apago a lenha, não deixo ela se queimando aqui não, acabou de fritar, eu já tiro tudo, e apago, eu já vou desligar, o feijão, e o arroz, que eu acho que já tá pronto, já esquentou, até, já vou até desligar, e deixar aqui, porque aí vai mantendo aqui, quentinho, que essa chapa aqui, continua quente, né, aí eu vou só tirar da tomada, aqui ó, e deixar aqui, arroz e feijão, já tá pronto, agora eu já vou, André, já vou fritar o peixe, André, agora, ó, pegou os temperinhos aqui, e ó, tá vendo André, que ele não é feio, descongelou, e você tava botando, um defeito no peixe, não, mas ele não tá frito ainda, não, mas tá bonito aqui já, frito, todo trem fica bonito, André, frito, é saboroso, é verdade, isso é verdade, mas, eu achei que depois que lavasse ele, ele ia ficar, tipo ruim, sabe, com uma consistência ruim, tudo, e não tá, tá bonitinho até, aí eu já vou levar, vou fritar nessa panela aqui, ó, mesmo, não sei, acho que eu vou ver se eu tenho outra, não, essa daqui é bom, porque eu tiro a grade do fogão, e aí ela esquenta mais rápido, então eu vou usar essa panela aqui mesmo, com a farinha de rosca, né, que foi aquele pão velho, que eu bati no liquidificador, e vou só passar, tipo, direto aqui, fritar, não vou passar no ovo, e, em outra coisa não, só passar assim mesmo, empanar assim, bem, empanadinho e pronto, acredito eu que não, e ele tá congelado, viu gente, mas vai ter que ser congelado mesmo, se fosse descongelar no microondas, acho que não daria certo não, descongelar peixe no microondas, aí eu nunca, nunca tentei, e nem vou tentar agora também não, essa vasilha aqui, eu acho que vai caber uns dois pedaços, só um peixinho frito, arroz, feijão, já tá bom demais, Gabriel esquentou a comida dele no microondas mesmo, e, comeu também, foi bom que eu deixei, almoço feito de ontem, porque hoje tava, bem puxado, urinho, o que ele tá fazendo aí, foi porque brigou com você, foi? Tava querendo bater no gato, seu briguento, aí agora você tá aí, debaixo da pia, né? gente, prontinho, eu trouxe o feijão, pra quê? Pro fogão aqui fora, trouxe arroz também, o peixe ficou assim, ó, como vocês viram, e ficou muito bom, frito com aquela farinha, né, que foi o pão velho, que eu bati, ficou melhor do que aquelas farinhas de rosca, comprada, gente, ficou nota mil, e o peixe também, como eu falei, é muito saboroso mesmo, quero fazer agora ele cozido, pra ver como que ele vai ficar, né, cozido, acredito que ele vai ficar gostoso também, que ele é um peixe até durinho, né, aqueles peixes mole, é, e eu trouxe banana pra cá também, porque a gente vai comer arroz, feijão, peixe e banana, não vou fazer salada, gente, vai ser esse mesmo o nosso almoço, e tem uma coisa também, gente, agora já são duas horas da tarde, duas em ponto, agora que a gente vai almoçar, eu vou almoçar agora, né, porque André, acredito eu que André não vai almoçar agora, que ele tá vendo ali uma coisinha aqui no carro, e amanhã, amanhã André tem um frete pra fazer, né, e na volta desse frete, aí a gente já vai comprar brita, já vai comprar cimento, pra já dar continuidade, a nossa varanda, né, acredito eu que a areia não vai dar, vamos ter que comprar de novo, pra terminar ela, né, pra terminar a parte aqui da casa inteira, mas graças a Deus, toda vez que a gente tá tendo, que tá aí na cidade, pra comprar algum material, sempre tá aparecendo o frete, pra André fazer, ontem André fez um frete de uma mudança, a gente ia pra lá pra comprar areia, acabou que André fez o frete de uma mudança, e aí depois da mudança, a gente pegou a areia, pegou o que tinha de pegar, né, de fazer, e viemos embora, mas gente, é isso, fiquem com Deus, que Jesus Cristo abençoe grandemente, a vida e a família de cada um de vocês, os protejam sempre, de todo mal, o que é que vocês estão achando, gente, da nossa varanda, né, redondinha ali, do jeito que André tá fazendo, acredito eu, que tá ficando bom, né, que tá ficando melhor do que a Iatá, se ele tivesse feito ela, do jeito que tem que fazer, normal, mas, só vai dar pra gente perceber, direitinho, tudo, quando já tiver com a madeira, com o telhado, tudo no lugar, aí acredito que vai dar, pra gente ver o tanto que ficou bom, e que ficou bonito, mas é isso, gente, tchau, até o próximo vídeo. Tchau.